E aí galera, beleza? Bom, hoje estamos aqui com um jogo que há muito tempo eu vi ele pra download se eu não me engano ele é um jogo indie, baseado no Offenstein acho que é assim que se pronuncia vamos ver aí como é que ele é eu já joguei um pouquinho, nada demais os gráficos dele é bem bonito mesmo sendo simples assim, sabe? olha eita, bem aqui ó, agora uma pra terminar de matar eles nunca morrem com menos de duas e não tem como como tirar a faca deles só com uma pá uma pá merda, tô sem faca ferrou aqui, ferrou nada foi eita é filhão, esse jogo aqui é legal pelo menos eu gosto bastante dele acho muito divertido pronto, primeira fase concluímos isso daqui me lembra um pouquinho o diabo que você tem que ir descendo as escadas na catedral se não me engano ó, vê a sombra ali toma eita tirei a arma dele agora o boné uma bem na testa assim pra matar não morreu? ah, agora morreu ah, agora aqui não pega a arma, né então tá ai atirar em cachorro é uma coisa triste pronto finalizei é triste, né cara, mas é sobrevivência ah, qual é? a física do jogo até que é bem aplicada não dá vai ter que ir na arma assim ó eita desarmei o cara toma 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 uma na pouca então pra finalizar aqui eu sei que era desnecessário só partir pra próxima tela mas só que eu quero finalizar os caras, né ah, o mapa 3 tem lugares secretos com umas telas se eu não me engano se eu não me engano eu não lembro não joguei muito eita toma uma na cabeça eita nossa o cachorro foi no reflexo que eu peguei não, vou aproveitar que eu o cachorro latino é a mais tá eita ferrou tem quantos cachorro ainda pronto acho que finalizei já os cachorros aqui ah, qual é? tá vivo é, é pra tirar a faca dos bichos é com a pá mesmo lembrei então agora se eu matar alguém usando facada aqui, ó retira é o relógio relógio é o que fala aqui ah, droga aquela faca lá já era porque não dá pra passar aqui assim ó ah, mas peguei ah, quem diria então tá então vamos quebrar aqui quebrar as facas se eu não me engano ó o que eu achei foda, né ah, essa desgraça imagina quantos desse deve ter escondido, né droga ah, morre eita toma vamos avançando aqui pegar os itens aquele ali é assim ó é uma coisa que dá na alma fazer isso com cachorros, né é um cara de branco será que ele tem mais vida? bom, precaução tá se mexendo agora já era, né ah eita ah, qual é caramba e o cara ah, eu acertei alguma coisa nele eu não percebi acertando não pegar a faca, né aqui é importante conservar armamento eita morreu? não agora morreu vamos pro próximo level próxima fase eita eita, o corpo do cachorro explodiu então tá, né ei toma aquele cachorro ali parece que tá vivo em pé, né pronto, agora me devolvam minhas facas vamos continuando toma menos um oh caramba menos dois eita ii, acho que morreu morreu só pra matar uma dúvida não, vai ter que ser por aqui, né ai meu deus, o megaman vamos lá ei caramba caramba será que é será que esse cara morre rápido? precaução, né eita tá vivo nossa toma essa morreu, acho morreu nossa nada brutal esse jogo aqui toda munição é pouca quando a gente não conhece o jogo vamos lá ah zerei fechei pensei que ia ser mais treta ah, mas legal o jogo, gente é então é isso aí o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado falou e até mais